E veja só a que ponto chegamos. Tem sido cada vez mais constante o registro de furto da fiação dos semáforos em importantes vias aqui da capital. Essa ação dos vândalos tem causado sérios prejuízos ao município. E também aos condutores, claro, e pedestres que ficam com a segurança comprometida. Quando ele funciona, o trânsito flui melhor. A função do semáforo é justamente esta. Ajudar a condutores e pedestres a se locomoverem com segurança. Tem que abrir os dois iguais, né? Eu acho que a SMTT tem que ver isso aí. Quando abre a Rio de Janeiro, tem que abrir todos os dois para seguir, né? Para o trânsito não ficar muito evoluído. Sem ele aqui, seria o caos? Ah, seria o caos. Esse sinal aí não existia. Imagina então semáforos sem funcionar numa avenida movimentada como Augusto Franco. Um verdadeiro caos, né? Mas de vez em quando isso acontece, viu? Sabe por quê? Por conta do roubo dos fios que fazem a ligação dos equipamentos. O último roubo aconteceu no domingo, aqui mesmo, próximo ao cruzamento da avenida Augusto Franco com a rua Mariano Salmeron, no bairro Getúlio Vargas. Nós fizemos toda a substituição e esse semáforo ficou parte do dia sem funcionamento, trazendo transtorno aqui em transita pelo local. A prefeitura, através da SMTT, vem sempre tentando reforçar esse tipo de serviço que o pessoal faz inadequado, mas sempre somos surpreendidos, né? E quem sempre sai no prejuízo é a população, né? Que fica com o semáforo sem funcionamento e o transtorno fica total aí no cruzamento semáforo. O prejuízo é grande. Só no ano passado, a SMTT gastou mais de 1.300 metros de fios. Isso por conta das fiações roubadas. O problema é que nem sempre o culpado é punido. Nós fazemos os boletins de ocorrência, passamos isso para as autoridades policiais, né? A Guarda Municipal já fez esse delito flagrante algumas vezes, né? Mas aí a gente não sabe como continua o processo. É de acordo com a assessoria de comunicação da SSP, a Secretaria de Segurança Pública, em crimes contra o patrimônio público, o suspeito é levado para uma delegacia. É arbitrada uma fiança e ele responde o processo em liberdade.